Tem que nem que se paparro branco nisso aqui, tá? Tá tranquilo, ele dá pra dar raça pra pouca gente, pra família mesmo. Mais novo guia turístico de Fortaleza, o Manuel Romil, dando orientação pro Ricardo aqui, ó. É, o Ricardo tá atendendo aqui os procedimentos. Por onde é a melhor saída? É, pela saída. Uma canindéia. Por que é? Tá ouvindo, Adriano? O Adriano, rapaz. Adriano também, rapaz. Agora quem dizia que eu não pede serigo, ela só dá serigo a ela.